É mamãe, eu posso te rir? Vai, vai, bota o pé no freio, bota o pé no freio Ai meu Deus do céu amado Eu vou me embora Ai meu Deus Vê, vê, vê Ele vai se rir Vai, vai Meu Deus do céu Solta aí, solta aí, tu vai cair não Vai cair não, vai Não, não, não